Olá, uma boa noite a todos. É isso mesmo, o evento é a primeira vez que está sendo realizado em Poços de Caldas. Ao meu lado, o Sandro Anderi Buzatti, um dos organizadores do evento, que vai trazer mais informações para a gente. Sandro, primeiramente, muito obrigado pela entrevista. Como que surgiu a ideia de fazer esse evento aqui em Poços de Caldas? Então, primeiramente, boa noite a todos. A ideia desse evento, ela é um sonho antigo, de poder trazer informações à população. Então, isso a gente chamou de coloque itinerante pelo fato de que hoje vai ser o primeiro. E depois daqui a gente vai para outros locais da cidade. Então, a gente vai levar as informações até a população, até as comunidades. O primeiro tema escolhido foi sobre a mulher. Então, a gente trouxe hoje vários profissionais, profissionais de diversas áreas, para a gente conseguir ampliar a informação. Realmente conseguir trazer essa questão do feminino sob diversas perspectivas. Então, esse é o nosso objetivo, inicialmente. Muitas mulheres estão participando desse evento, né? Isso. Nosso objetivo é abranger o público feminino, mas também está aberto para o masculino. O nosso primeiro tema é sobre as mulheres. Mas, quem sabe, no futuro a gente já comece a pensar em outras possibilidades, inclusive para falar sobre os temas relacionados ao masculino. E qual foi a principal motivação para se realizar esse evento aqui? A primeira motivação que eu acho é que, assim, há uma necessidade de que a mulher precisa se... A gente pensa na possibilidade da mulher se reposicionar socialmente. Então, a gente precisa levar essa informação, né? Acho que ainda envolve muito preconceito com relação ao sexo feminino. Então, a gente precisa trazer essas informações para a população. Então, esse é o nosso objetivo, o principal agora, nesse primeiro coloque. Depois, nos próximos, a gente vai ver o que a gente vai fazendo. A gente pode dizer que isso tem sido uma dificuldade diante das mulheres na sociedade? É um tema que a gente vê diariamente. É em forma de piadinha, é em forma de machismo, é em forma de jargões, em forma de pequenos preconceitos, embutidos em falas, seja na TV, seja na população em si mesmo, né? Então, a nossa proposta aqui é a gente trazer isso direto para as pessoas. A gente sair de trás dos computadores, sair de trás dos celulares, né? E levar a informação direto para as pessoas. Esse é o nosso objetivo. E como que vai ser o evento em si? Os palestrantes vão participar? Sim, hoje a gente está com 12 advogadas, que têm bastante conhecimento sobre a questão criminal relacionada à mulher. A gente tem uma psicóloga que trabalha diretamente com o sagrado feminino e com a biodanza. A gente tem uma pessoa que é militante feminista e eu vou trabalhar como mediador do evento. Perfeito. E lembrando também que as mulheres que não puderam estar presentes no evento podem também, de outra forma, entrar em contato com vocês. Sim, sempre. Nós, na verdade, isso é um evento feito pela Faculdade de Pitágoras e pelo curso de Psicologia. Então, se precisar da gente, eu sou professor do curso de Psicologia, se precisar da gente, estamos lá à disposição sempre que precisamos. Ok, Sandro. Obrigado pelas informações. Com imagens de Márcio Pinto, Matheus Luiz para o Plano Notícias.